Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você for novo nesse canal não esquece de clicar e se inscrever e também deixar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo. Eu vou estar continuando a minha saga aqui reagindo às partidas da galera que pegou o Rank Legend, vou mostrar como é que foi a composição de time deles, como é que foi a jogada deles. E hoje eu vou estar trazendo um time que eu já trouxe uma vez aqui no canal há muito tempo atrás, uma vez o Rafael usou esse time, que eu acho que era a criação dele mesmo, e há muito tempo atrás ele usou e o Meta mudou bastante. Eu acho muito interessante ver que tem time que funcionava há muito tempo atrás e mesmo com a mudança dos Pokémons e do Meta ele continua funcionando, já que as pessoas pegaram o Rank Legend usando ele. E quem me mandou as partidas, vocês vão ver já o Nick, ele pegou e falou que pegou e piou o time do meu canal mesmo, ele assistiu aqui, viu o time, gostou, copiou, usou e pegou Legend. Ou seja, simples mano, funciona, tá aqui e é Legend. Então é isso mano, vou continuar trazendo partidas de Rank Legend, se você pegou Rank Legend pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu trago esses partidos aqui também. Esse time é bem padrãozinho, é a estratégia da Perereca suicida mesmo. Toxicroak vai ser o Safe Switch, tu vai tacar ela de maluco assim no cara pra puxar o Pokémon dele que vai dar um counter na Toxicroak. Por exemplo, um Pokémon Psíquico, pode ser Galate. E o que acontece, quando você traz o counter no Toxicroak, normalmente o counter do Toxicroak é o mesmo counter do Machamp. Então você já elimina um possível counter do Machamp, então o Toxicroak é bem suicida mesmo. Sem contar que dependendo ele vai dar uma bomba de lodo, ele vai dar muito dano. Principalmente se você conseguir puxar um Pokémon Fada, porque se dá Fada, o Toxicroak consegue virar ainda os match, ainda se beitar ainda. Então às vezes é chamar o counter e levar um escudo assim, e aí o Abomasnow leva. Principalmente também se chamar um Pokémon Voador, e aí o Abomasnow também vai conseguir lidar muito bem. Então a ideia é essa, é Toxicroak no Safe Switch e deixar tudo livre pro Machamp Shadow, que vocês já sabem que ele joga muito. E o jogador tá aí, ó. Calma Moreno. Que nome, né meus amigos? Machamp não, Toxicroak. Esse match é ruim, esse match é ruim. Porque ele botou Machamp no Machamp 1, essa play eu não sabia, eu achei que ele ia botar o Toxicroak. Essa play eu não sabia, hein, já comecei errado. Então ele deixou o Toxicroak pro final, porque o Toxicroak joga melhor contra o Machamp dele. Aí ele já quer perder, você já viu, ele já chamou o Voador, já levou um escudo, mas o cara foi inteligente que ele ia sair com energia, né? Mas vai tomar dois divisos de pedra, né mano? E aí o que que vai ser a play? A play vai ser que ele vai ter que vinde a Abomasnow e sair com muita energia. Nossa, por que que tu não farmou o Drif Blink? Tá jogando mal e tu farmava, hein? O Drif Blink vai dar outro evento que vai sair com pouca energia, então a Abomasnow vai conseguir sair com muita energia. E eu acho que a play vai ser o Abomasnow dar muita porrada no Machamp, mano. Mas ficou ruim o Machamp lead, ficou bem ruim. Ó, tem que farm down mesmo, vai ter que tomar bola sombria na boca. Não tem muito o que fazer não, mano. E aí vai sair cheio de energia pra dar um ataque no Machamp e vai ter que botar o Toxicroak. Vai, ele nem beitou, mano. Nesse caso, eu sinceramente beitaria, daria uma esfera que... Nossa, ainda bem que ele não beitou, então. Beleza, e agora vê se o Toxicroak... Nossa, mano. Virou já. Ou seja, eu falei que tava ruim, ficou bom. Quitou, né, meu amigo? Quitou, né? Tá, Abomasnow pegou Gengar. Isso aí mantém. Eu detesto Gengar, mano. Eu detesto Gengar, eu detesto. Não sei jogar. Aí o Gengar pode estar com bola sombria, pode estar com bomba de lodo, e aí pode beitar. Eu detesto Gengar, mano, eu detesto. Cara, não chudou, mano, corajoso. E aí, vai chudar? Não vai chudar? Chudou. Bomba de lodo. Acabou. Já ganhou o sete, acabou a partida. Aí já acabou. Já eliminou o Gengar. Beleza. Ah, botou Machamp no Machamp. Chamou o Venossauro. Beleza. O que acontece? Vai chamar o Venossauro, já vai tirar muito dano com o Machamp. E depois vai vir com a Bomba de lodo, pra derrotar o Venossauro. E depois vai salvar o Toxicloco contra o Machamp. O problema tá sendo essa vantagem de escudo do adversário. Beleza. Aí a Bomba de lodo. O problema da Bomba de lodo é que ele não vai conseguir farmar, não. O Venossauro vai atacar o Zlande Pomba aí, mano. Eu falei. É, não ficou bom não. Porque o Machamp com vantagem de energia, ele vai ganhar do Toxicloco, mano. Com vantagem de escudo e de energia, né? É, não vai ganhar não, mano. Estuda não, mano. Estuda não. Ah, não vai ganhar mesmo. Acabou. É, ganhou. Foi esse cara levar escudo pra casa. Tá bom. No lead, o Machamp consegue ganhar o lead, às vezes, com o Toxicloco sim, mano. Se ele gastar um escudo a mais. Mas aí, nesse caso, fez ele não gastar escudo porque farmou, né? Beleza. Togeki já tá ótimo esse lead. Muito bom. E o cara nem trocou, mano. Togeki. Você tá maluco? Ele não deve ter muita resposta pra Bumasnow, não. Ou talvez tenha um lutador só no back. O cara shieldou. Tá com medo pra caramba desse Bumasnow. Nossa, velho. Tem que shieldar. Ah, ele tem que shieldar. Primeiro que você não pode ser extral, tem que shieldar, mano. O cara tá morrendo de medo de ser Bumasnow. Provavelmente, ele só deve ter um lutador, mano. E aí, ele vai vir com esse lutador agora. Nossa, Charizard. Tá com o Toxicloco no Charizard mesmo. Vai dar bomba de lodo. Já vai tirar vida pra caramba. É, o problema é que o queimadura aí, acho que já elimina, né? Vamos ver. Não sei, não tenho certeza, não. É, eliminou. Ficou ruim, hein? Vamos ver, né? Aí, deu Charizard. Charizard e... O Venossauro, acabou. Vai ter que dar um deslize aí. Cara, o Venossauro tá agressivo, tá indo pro farm. Porque aí o Venossauro agressivo, ele consegue dar um ataque lá no Bumasnow. Mas, já ganhou já. Deixa passar aí. Vem com o Bumasnow. Nossa, não quis deixar não. Vai dar um golpe cruzado, então. Tá, safe. Safe. Podia ter deixado e vindo já Bumasnow também, matado. Mas, tava com muita energia no Machamp. Tá bom. De qualquer jeito, ganhava. Jogou demais, mano. Ele tá com a resposta muito rápida nas trocas. Muito rápida, muito rápida. Snorlax, aí ele bota o Toxicroak. Porque ele tem dois pokémons ganhando o Snorlax. Então, não tem problema ele tirar o Snorlax. Ó, o cara botou o Galete e demorou pra botar. Quando ele demora, o Toxicroak chega no Bomba de Lodo e tira muita vida do Galete. Porque o cara demorou. Ele deixou dar umas três porradas no Snorlax. Aí, ó que mole. Aí o Galete vira farm pro Bumasnow. E aí o Bumasnow, já com vontade de energia, já lida melhor com o Snorlax. Ah, o cara veio de fada, mano. O cara veio de fada na Bumasnow, velho. Aí você já sabe. Acabou a partida de novo. Porque aí sobrou o Machamp contra o Snorlax. Se ele vem de Snorlax aí, ia ficar muito ruim, mano. Nossa, ele veio de fada, mano. O Calma Moreno agora abriu o sorriso daqui até aqui. Falando, não é possível. O cara conseguiu chamar o Galete e a fada, mano. Deixou o Machamp sozinho pra lidar contra o Snorlax. Tá maluco. Nossa, mano. Ele tá com sorriso daqui até aqui, ó. Acabou. Xiu daí. Acabou, mano. Nossa, se o cara vem de Snorlax e lança a Bumasnow, ia ficar muito ruim. Muito ruim. E é estranho o cara não ter vindo de Snorlax, normalmente, sem Super Power. Então, eu viria de Snorlax, daria o Super Power e depois eu trocaria o debufado, entendeu? Porque eu ia estar debufado. Nossa, mano. Que esquisito esse cara ter vindo de fada direto com o Snorlax. Será que o Snorlax não tem Super Power nele? Que a ideia seria, vim de Snorlax, Super Power, aí troca. Como você tomou debuf? Não, esse cara foi louco mesmo. Meteu a fada direto. Nada a ver, mano. Nada a ver. Será que ele pensou que tinha, sei lá, Gengar? Que ele quis guardar o Snorlax com o Gengar? Não sei. Não sei muito bem, não. O que ele fez, mano. Sinceramente, não sei mesmo. Beleza. Esse cara ali, aí é ruim. Aí é ruim. Aí é ruim. É, esse aí tá ruim. Isso tá ruim. Esse tá bem ruim. Tá, o Hidrocanhão não mata ainda. Acho que deixa com um pouco de vida. Eu tenho medo de virar Farm. Não, não vira não. Tá bom. Beleza. Vai ter que vir com a bomba Snow aí. Não sei se tem como farmar não, mano. Ele vai dar onda de lama. Ele tá com muita energia, esse Samplet. Ah, vem de Machamp mesmo. Mostrou o time inteiro pro cara. Beleza. Beleza. Machamp sendo com muita energia. Acho que ele vai lidar bem com o Skavali, né? É, o cara... Essa ficou muito ruim. O cara guardou o Skavali pro Skavali ganhar do Abomasnow. Por isso que não é interessante você, às vezes, mostrar o seu time. No caso, ele mostrou os três pokémons. O cara sabe que ele tem Abomasnow. E sabe que o melhor match da Abomasnow vai ser o Skavali. Ah, ele fez um Switch aí. Deixou batendo com bastante energia. Foi bom esse Switch. Muito bom, na verdade. O cara veio com o Skavali. Ah, mano. Tá muito ruim essa partida. Tá muito ruim, mano. Ele tá dando no Esfera Climática mesmo. Porque se o cara começar a não shieldar, ele vai acabar levando o escudo pra casa. Não tem como levar o escudo pra casa. Não tem como, mano. Tá muito ruim, mano. Não tem o que fazer. Pode deixar passar. Ele se o doei, mas não tem como. Isso aí tá horrível. O Anfos precisa dar um Volt Switch, tá ligado? Ele vai estudar agora e vai dar um Volt Switch. Adeus. Ah, nem precisou. Já tava com o seu Trovoado guardado. Mas foi quase, mano. Foi bem quase. Olha isso. Quanto sobrou. Ele jogou muito bem. O Calma Moreno fez a melhor... O melhor que eu conseguia poder ter feito. Aí, beleza. Aí ele pegou aí... Foi a primeira partida dele depois do Rank... Do Rank 24. E aí, olha o que ele pegou na recompensa, mano. Pikachu, Libre, Shine. Pikachu, Libre, Shine. Mano, a chance disso acontecer é ridícula, mano. Ridícula, ridícula. Isso, velho. Dia 4. Isso foi há 4 dias atrás. Mano. Isso é ridícula, mano. Isso é ridícula. Olha ele moreninho aí. Isso é muita cagada, mano. Beleza. Aí, depois ele jogou mais um setzinho pra gente ver como é que tá funcionando o time. Beleza. Empolio, Toxicroak. De boaça. Chamou o Galade. Esse Galade foi mais rápido. Não vai dar pra dar bomba de ludo, eu acho. Nossa, deu por causa de 1 de vida, mano. Beleza. Aí, tá vendo? Já tira muita vida. Aí, vende a bomba de novo de novo. E o que acontece? A bomba de novo com energia ainda dá uma bola de energia lá no Empolio. A gente tira muito dano, mano. Só que aí o Galade chega no carregado, né? Aí, o corpo a corpo é HK. Então, tem que chudar. Não tem que pro cara beitar, né? E aí, o que acontece? Sai com pouca energia. Aí, o cara dá 20 Empolio. Eu acho que dá pra dar uma bola de energia antes de derrotar o Machamp. Até porque tá sem troca, né? Beleza. Vai tomar o Bico-Broche aí, mano. Vai tirar uma vidinha, mas segura. Trocou. Trocou direto. Guardou o... Uma bomba de novo cheio de energia. O cara foi lerdo na troca. Botou o Venossauro. Vamos lá, né? O Venossauro não deve chudar esse deslize de pedra. E aí, o Abumajon tá cheio de energia lá. Vai deixar morrer o Machamp. Ou não, né? Ou vai manter, então, né? Então tá bom. Vai de maluco aí. Corpo cruzado no Venossauro. Agora o Venossauro escuda. E aí, o que acontece? O Venossauro vai ser obrigado a dar o carregado. Vai sair com pouca energia. E aí, eu acho que o Venossauro vai virar farm pro Abumajon. Abumajonou. Só que, pô, o cara com vantagem de escudo vai ficar complicado, mano. Tem que dar duas bolas de energia aí. Ó, deu a primeira. Vamos ver se o cara não shilda. Nossa. Defesa diminuiu. Agora tem que dar duas esferas climáticas. Ah, CMP. Eu achei que ele ia virar essa, mano. Ele tava com duas esferas climáticas. Ele ia dar e ia ganhar. Mas chegou bem na mesma hora. Passou um ataque carregado rápido do Emporium na hora. Porra. Abumajonou, tá? Abumajonou. Ele vai botar o Toxicroak. Beleza. Chamou o Fada. Show. Ó, e o Tug aqui, se der mole, perde pro Toxicroak. Se der mole, perde. E é o que vai acontecer com esse aqui, deu mole, né? Caiu no bait. E agora? Ó, e agora? Vai ter que estudar de novo ou vai perder? Nossa, essa ele é uma tour, velho. Tudo bem. Trocou um Switch por uma vantagem de escudos. E o Abumajonou vai ter que estudar aí, porque o Lança-Chamas vai tirar muita vida. Ou ele fica de maluco e não shielda também, né? Nossa, foi ancestral. Tá bom. Aí vai vir o Diabumajonou. Manteve. Não sei o que ele vai fazer aí, não. Botou o Machamp e vai embora. E o cara tem Kingdra. Não, o Machamp é puxado com vantagem de energia, com vantagem de escudos, vai levar essa partida. Não tem muito o que o adversário fazer, não. Não tem o que fazer, mano. Não tem. Cara, dá pra shieldar e farmar esse Kingdra, eu acho. Torcer pra não tomar debuff do Octazuca, né? Não tomou, acabou. A única play era tomar o debuff. Acabou mais no Toxic. Horrível. Horrível, porque ele botou o Toxic no Toxic e o cara tá com vantagem de energia, né? Horrível. Horrível. Nossa, mano. Tá horrível. Ele gastou os dois escudos e não deu nenhum ataque no cara ainda. Tá. Foi o seu MPzinho. Vai gastar os dois escudos do cara. O cara deixou passar. Denossauro contra... Agora, beleza. Vai ter que gastar os dois escudos por causa do Bomba de Ludo. Vamos ver. Acho que ele vai virar. Acho que ele vai virar. O cara não tinha resposta pro Toxicroak. Beleza. Vai botar agora. Encaixou o Bomba de Ludo no Denossauro. Nossa, o cara fez um Switch, ele na mesma hora conseguiu fazer o dele. Copo cruzado. O Monkey precisa da bomba de onda de lama pra matar o Machan, que o Rosnada não mata. E nem mata ainda o onda de lama, que é o que ele fez. Nem mata ainda. Nossa, ele tá com um tiro de sujeira, velho. Aí, matou, né? Nossa, o cara tá de tiro de sujeira, velho. Ele era nunca um tiro de sujeira, sempre um onda de lama. Tiro de sujeira é muita energia. Beleza, mas mesmo assim, ó. Caraca, mas se for onda de lama, bomba de ludo aí, tira quantos? Ah, tá safe, mano. Tá safe de safe. Levou. Caraca, o Monkey de tiro de sujeira tá com a lata de lixo na cara. Não adianta, mano. Se for onda de lama, não matava, não. Toxicroak de novo, vamos ver. Vai botar o Toxicroak. Ó, ele sempre começa um ataque antes, meu. Porque ele gasta nessa hora do troca. O cara deu instantâneo, ele já vai estudar. O cara tá dois na frente agora, porque ele passou um ataque rápido durante o carregado. Sem pra trás. E assim ele deixou passar, ele jogou diferente nessa partida aí, deixou passar mesmo. Nossa. Isso aí, tô curioso, mano. Tô curioso, hein. Nossa. Cadê o que agora, meu amigo? Só se o cara tiver dois pokémons fracos, ó. Magnesone e Polion. Sei lá, o que esse cara vai ter? Magnesone e Polion. Os normas. Não acredito que ele vai ter Magnesone e Polion agora. Ô, Bistagum. Bistagum. Não, não é possível, mano. Tem Polion. Tem Polion, Magnesone, Bistagum, Lapras. Nossa, eu não sei se ganha, não. Vai pro deslize de pedra. Deslize de pedra é cacá. Não é possível, virou. Deixou tudo com o Mathev-Shadow, mano. Caraca, essa foi muito maneira, mano. Por isso que eu gosto do Mathev-Shadow. Olha o que ele faz, mano. Gargdus. Não sei como é que joga esse match, não. Tá, vai manter. É, uma boa junto é um match melhor que o Gargdus. O Gargdus não tem Stab no Sopro do Dragão. O Gargdus não pode dar Aquateca, não dá dano. Mastigada também não tem Stab. Uma boa junto é um match melhor que o Gargdus. Xudor mesmo, quis manter. Quis ganhar por muito aí nesse match, né? Beleza, agora o Gargdus sai puto já com a energia. Vamos ver. Monkey, tá bom. Botou o Toffsicrope no Monkey. Chamou o Venossauro. Nossa, o Venossauro, velho. Tá safe demais já. É aquilo, mano. Vai ter que gastar o Venossauro. 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 E... Depois ele vai vender a Bomba de Lodo no Venossauro. Deitou ainda, deitou. Tá bom, mano. Tá muito bom. O time tem essa energia absurda. Vai, Venossauro. Gasta os dois escudos aí. Então não gasta, então. O que é certo? Beleza, agora o que acontece? Nessa vida o Venossauro vira farm pra Bomba Snow ou pro Machamp. Ele vai escolher quem ele quer farmar e como ele quer ganhar a partida, que ele já ganhou. Escolheu a Bomba Snow, já tá com um carregado e meio, já. Vai dar duas esferas aí. Será que ele pega um Dark Pulse no Machamp? Se pegar, estoura. Ah, não pegou. Ah, pegou. Ou não, né? Ou era onda de lama e aí, estoura, né? Passou um, né? Foi pro carregado aí. Já tá quase com dois carregados. O cara tem que estourar, mas o Aboma Snow também tem carregado. Então, acabou. O cara nem estourou. Saber que não tinha play. Viu, cara? É muita energia. É muita sinergia. Outro e aí, deixa um livre. E aí, tipo assim, em várias jogadas o cara botava a Venossauro, tá ligado? E aí, pô, ele tinha o Aboma Snow guardado. Então, o cara, eu sei que o Aboma Snow estava entregando a partida. Aí, ele fechou com esse set maravilhoso aí a pontuação. 3.027 pontos, mano. É assim que você sabe como o negócio tá funcionando. 3.000 pontos, rank legend, o bagulho é bom, mano. O bagulho funciona, mano. É isso, mano. Queria agradecer, então, ao Calma Morena, por ter me mandado as partidas. Também agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vou deixar aqui embaixo o botãozinho pra você clicar e se inscrever. E também dois videozinhos aqui do lado pra você maratonar. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.